Ó, já dei de frente com o cara ali, ó. Vamos ver como é que tá funcionando aqui o mod, ó. Ó, vou dar só na cara dele. Ele é Staff, ó. Ó, é Staff, ó. Já era, ó. É Staff, ó. Nós derruba. Então você vem dizer se o mod não tá funcionando aí, ó. Já era, é Staff e nós mata, fi, ó. Não quer saber, não. Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lohan, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E hoje tô trazendo pra você um mod menu que tá muito top. Lembrando, família, que a gente tá aqui num servidor muito top de mata-mata. Que você pode tá aí adquirindo propriedades e muito mais. Essas propriedades aqui, mano, até o dia desse era minha. Mas eu vou tentar comprar novamente. Vamos ver, ó. Já foi isso. Só tenho que esperar mais um tempo pra poder comprar. Mas eu tenho várias outras propriedades. Você vai vendo no decorrer do vídeo. Ganhando um salário referente a minhas propriedades. Então galera, sem mais delongas. Eu vou mostrar aqui o mod menu pra vocês. Você vai abrir aqui o mod menu. Rapidamente aqui no site. Vai dar um barra saindo. Beleza? O mod menu abriu aí. Olha que top esse mod menu. Mano, esse mod menu tá muito top. Que ele tá com várias funções. Esse mod menu você pode tá aí. Vendo como tá bonitinho, mano. A interface tá linda e tá totalmente funcional. Lembrando que essa minha data aqui. Olha, mano. Já acabei de ganhar meu salário. Essa minha data aqui não tem nenhum mod menu. Além do Seid. Do Seid. Seid P. Aim. Beleza? Vamos lá. Ele tem Short Aim. Eu vou ativar. Infinite Armor. Também vou ativar. Sebug. Que ele vem o alto. Sebug. Full Skill. Bells. Onde eu posso ativar. E tem também as funções aqui de mira. Beleza? Então vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que mod que tá top, mano. Eu vou atrás aqui da galera, mano. Que eu não sei onde é que a galera tá. Deixa eu ver se tem alguém próximo aqui a mim. Não sei mais ou menos onde é que os caras tão. Vou pra LS. Ó. Já dei de frente com o cara ali, ó. Vamos ver como é que tá funcionando aqui o mod, ó. Vou dar só na cara dele. Ele é Staff, ó. Ó. É Staff, ó. Já era, ó. É Staff, ó. Nós derruba. Então você vem dizer se o mod não tá funcionando aí, ó. Já era. É Staff. E nós mata, fi, ó. Não quer saber, não. Nós mata. Entendeu? Se você quiser tá, mano. Pegando esse mod é muito simples demais. Você já sabe. Eu deixei aí pra vocês no link da descrição. Ou então no comentário. Você já vai direto para o mod. Então é o seguinte, galera. Só pra falar mais uma coisinha pra vocês. Se você não conseguir fazer o doll desse mod. E não conseguir ativar. Você vai falar diretamente comigo. Você vai tá aí fazendo uma doação de apenas R$2,00 pra você ter um suporte. R$2,00 no Pix. Você vai ter esse mod sem encurtador. Sem nada. E vai poder aí tá usando aí de boa. Entendeu? Galera, só pra lembrar também pra vocês. Poxa, o cara comprou minha propriedade, mano. Eu recebi R$100,00. Recebi a metade. O cara comprou minha propriedade. Você recebe dinheiro. Mano, meu Deus do céu. O cara passou aqui em moto muito rápido. Eu vou comprar essa propriedade aqui também, ó. Mano. Eu quero comprar essa propriedade. Eu não quero entrar. Eu quero comprar. Eu vou comprar essa propriedade aqui, véi. Comprar essa propriedade. E lembrando que se você quiser uma data com vários mod menu aí com suporte, também temos aí no link da descrição. Tá tudo aí no comentário. Se você quiser uma data com vários mod menu, tá aí no comentário. Se você quiser apenas esse mod menu, é apenas R$2,00. Esse mod menu aqui no Pix que você vai tá pagando. E vai tá tendo aí esse mod menu com instalação totalmente pra vocês. Mano, olha que casa top, véi. Casa muito top demais, mano. Esse servidor, todos os dados desse servidor, tá aí na descrição. Se você quiser jogar nesse servidor aqui, mano, você vai ser bem-vindo pra jogar aqui com a gente, beleza? Meu carro sumiu. Mas você vem aqui, ó. Vai, vem aqui. Dá um barra V. Pega o veículo, mano. Aqui, vamos abrir aqui o mod de novo. Deixa eu ver aqui que coisa tinha digitado isso aí. Ó, ele tem muito mais. No Reload, No Spritz, Funk Skill, Bear Sound. Se você quiser aí, ó. Vamos ver aqui. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Deixa eu... Deixa eu tirar esse mod aqui. Ó. Ó, você tá vendo a velocidade que ele tá atirando, mano. Olha a velocidade que ele tá atirando. Ó, você escutou o recuo? A diferença do som. Esse mod tá muito top, véi. Tá muito top. E lembrando que a instalação dele também tá aí no link da descrição. Se você quiser instalar o Sain. É muito top demais. Tamo junto. É nóis. E falou, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri